Agora eu vou apresentar uma nova canção mais recente que eu fiz. Vamos lá, vamos ver se vocês vão gostar. Guarabeira FM, o sucesso e você, 95,3. Quando todas as estações, quando todas as outras estações, forem uma no meio de milhões, forem duas entre todos milhões. Quando todas aquelas estações, forem apenas aquelas estações, haverá solidão no meio de milhões. Como não houver ninguém nesses milhões, haverá reflexões, não esconderão paixões. Vai mexer nos corações Corações Quando todas as estações, quando todas as outras estações, forem uma no meio de milhões. Foram duas entre todos milhões, forem duas entre todos milhões. Quando todas aquelas estações, forem apenas aquelas estações, haverá solidão no meio de milhões. Como não houver ninguém nesses milhões, haverá reflexões. Não esconderão paixões Não esconderão paixões Vai mexer nos corações Corações Com o presente Quando todas as estações, quando todas as outras estações Forem uma no meio de milhões, forem duas entre todos milhões Quando todas aquelas estações, forem apenas aquelas estações Haverá solidão no meio de milhões, como não ver ninguém nesses milhões Haverá reflexões Não esconderão paixões Vai mexer nos corações Coração Milhões de corações Várias estações Milhões de corações Várias estações Lá 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 La, 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 la